É batalha, bate e volta, um ataco ou tu responde, a plateia quer o quê? É batalha, bate e volta, um ataco ou tu responde, a plateia quer o quê? E vem o O! Vem o O! Yeah, yeah, uh E mais um O! Yeah, yeah Vitória em 3, 2, 1 A plateia quer ver sangue, não preciso trazer meu bonde Meu mano, sua ferida não coloca o super bonde Você se esconde, salve pro Xulia É hoje que eu mato o 90 e o Blade de Belo Horizonte Aê, hoje você vai cair no chão E o Atlético Mineiro não vai ser o campeão Porque pra mim você só fez truque Finge que joga, mas tá lesionado, é o incrível Hulk Ah, só que aqui eu te falo Você vai perder pro 90 e pro João Paulo No Atlético Mineiro você tá no banco Cê tá no ES, caralho, aqui é o ponte do Rio Branco Olha onde cê pisa Tá ligado, mano, que 90 martiniza Ah, não adianta falar de time Porque 90 tá no campo no frango, isso é crime Não importa qual vai ser o seu bonde Quando chega a luta eu sei que você se esconde Por mais que eu não queira desmerecer seu estado Cê tá igual seu time, duplamente rebaixado Aí tu fala, eu sou o Blade Tá ligado, mano, que essa rima se aluga Magrelo que parece o seu Madruga Eu sou o Blade mesmo, assassino de sanguessuga Ah, que sanguessuga não compre seu papel Vai buscar lá no canto, ô goleiro Tafarel Cê tá farelo e toma surra pro Neo Cê é o Blade, eu tô sorrindo igual Gargamel Só que esse é o segredo O 90 logo pega e bota o dedo Me fala qual é o segredo Eu que te respondo Você só ataca o Cris Isso é respeito o medo Mas qual que é medo? Cê tá pra rimar ou tá pra apontar o dedo? Ei, agora eu pergunto para ti Então vira o Blade Runner e começa a correr daqui Cê quer que eu corra daqui, irmão? Tá ligado? Porque pra mim você é calouro Então eu finge que isso aqui é corrida São Silvestre Quem corre melhor que volta pra casa com ouro Uma salva de palmas para o primeiro round Votação Por hora de rimar Barulho para Néu e Big Mike Barulho para Cris em 90 Jurados em 3, 2, 1 Unânime, 1x0, 90 e Cris Das vezes que eu ganhei nenhuma foi fácil Sei que se eu entrar desfocado Achando que eu já ganhei Eu vou tomar, né? É o mais provável que aconteça Quando a gente tá com excesso de confiança É sempre entrar um pouco ligeiro assim Com o olho no peixe, outro no gato Daquele jeito Vamos entrar sem igual Unânime, 1x0, 90 e Cris Recombra sem filhos! Ei, bora passar vibe pros MC, bora mesmo Mão pra cima geral Mão pra cima geral Geral Mão pra cima geral Geral Mão pra cima geral Geral Ei, ei, ei Assim Camisa da Aki, cordão gravejado, cabelo na régua e tênis de mil Ei, ei Camisa da Aki, cordão gravejado, cabelo na régua e tênis de mil E vem no ovo My brother, caralho Everybody, caralho Everybody, caralho Bom, bom Bom, 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 ha, ha Sabe o estresse ou até fica o calvo Vocês são o destaque Quem mais passa o que aqui vocês vão virar algo Você ganhou a corpia do são Mas é seu funeral Hoje eu te monto pro buraco que cê se viou Depois que ganhou o nacional Pois Falaram que eu tava até aposentado Só que infelizmente, mano, aqui Acho que cê tá frustrado Faz um tempo Que eu só tô trabalhando no homem e mato Cuidado que eu já falei Que 90 é menor porque é representado Ué Mas 90 Você também parou Se eu nem me lembro Foi tipo agora que você voltou Só que o Big Mike parou Porque ele foi campeão Você não O que me parou foi o título O que te parou foi sua frustração Você não tomou a sua iniciativa 90 Cadê toda a expectativa? Sem maldade Cadê você na seletiva? Eu voto com o título Ele com a tentativa Ah, eu entendi O que cê falou E sinceramente Pra mim Isso formou caô Eu acho isso ridículo Na proposta Daniel Alves Tem vários títulos É um ser humano de bosta Cala sua boca, meu mano Porque eu sei que no rap Você não é cria Você falou que ele volta lá pro nacional E você volta pra aposentadoria Seu cuzão Acho que você só menospreza Você quer ser um campeão nacional? Pede prestado pro CESA Três, dois, um Saca tranquilo Esse cara até falou Que 90 é aposentado O ano e meio Que eu tô sem rimar Tem 30 mil reais Na mão dos MC do meu estado Essa aqui é verdade Vai na batalha do nome Eu sempre estive em atividade Mas eu também Você não é forte A diferença é que eu não fiz no holofote Olha que MC Que põe dinheiro na roda Pra chegar no evento E gritar como eu sou foda Então senta aqui Não deixa cair não Espírito Santo Vem Vem Fica aí Três, dois, um Vem Ah Eu entendi tudo que ele falou Tô falando a verdade E eu vou mostrar também Muito a minha habilidade MC que vem do gueto Mostra que saiu a cidade O que é melhor que ganha a grana E devolver a comunidade Mas aí você não se prepara Ajuda a comunidade Só não vem jogar na cara Eu sou num dos de Brasil Você deu dinheiro a eles Mas ninguém te pediu Juntos Um, três, dois, um Terceiro round e pô E aí Vocês vão querer quem? Vai quem contra quem? Bigão e quem? Bigão e noventa Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Gerão 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 Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver MC Garói, MD MC Garói, Popó O Mediubente eu boto minha presença aqui em vitória É, mesmo o blá 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 eu conheço a cisquinha, é sempre mesmo história Tem MC que faz, e faz pelos seus dias de glória Já alguns pensam que é o dinheiro que vai ficar na memória Meus parabéns 90, você encheu o colso dos MCs do seu estado Que muito por aí são reivindicados Só que me desculpa se eu não consegui fazer isso Mas minha estrela é indrabilha Pra eu fazer isso pelos meus amigos Tenho que pôr no bolso da família Mas meu povo, ele foi palha Sabe que o 90 aqui tá te apagando Fala pra caralho que o 90 tá falando Só que infelizmente mano 90 tá te apagando Eu não faço por dinheiro Só que tem um bagulho que os cara não tá entendendo Eu tô um ano e meio trabalhando, tô anonimado Tô cansado dos MC me desmerecendo, pô Sabe qual é a parada? Fala, 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 fala Só que é liçada mancada É claro que o cara me fala Na venda você faz apenas para quem fala Sabe por que você não fala do que você vai pra quebrada? Porque no final você nunca faz nada Isso que você tá falando tá apontando o dedo Só que 90 atrás do celular Eu vou te contar um segredo Pergunta na minha quebrada Quem dessa porra vira a inspiração A diferença entre o seu corre e o meu É que o meu não precisa tá na gravação Mano, só que você não entendeu Um bagulho eu acho que você não percebeu Eu só falei que eu postaleci minha quebrada E nenhum momento mano eu desmereço o seu Só que você que me desmereceu Tá ligado mano que eu faço só infeliz Se você quer falar da minha caminhada Pega o gelo do seu ponto e dá na mão dos MC Ele tá falando de novo Esse cara aqui é apeliativo Eu tô dando corda pra esse round Porque até agora Essa porra não tem nenhum sentido E sinceramente Ele veio falar que o Big Mike desmereceu O que que aconteceu? Na verdade o que eu falei foi que você perdeu o nacional Aí foi que você se doeu É, tudo bem Só que é uma coisa que você não entendeu Realmente não, eu perdi Eu tentei duas vezes Você foi uma vez e venceu Tá tudo bem, olha só Ele falou de mim há um tempo atrás Você tá vendo? Agora é da sua própria conquista Me fala o Big Mike Quem que tá te perecendo? Caralho, tá difícil Parece que dá burro e ponto de faca Pelo amor de Deus Chama o intérprete de Libra Pra traduzir pra esse babaca Sem a maldade Noventa É batalha de rimeu De praça a tradução O noventa não é o mesmo de antes Um tempo já voou Tu leva pro coração Caralho, é sempre a mesma coisa Parece até burro e ponta de faca Isso é esse Não resolve no muro Você tá dando carada Na puta de bala Porra É tipo o Johnny Que eu falo pra tu Não precisa te interpretar De Libra Big Mike Nessa batalha Você já tô Eu acho que é um dos grupos mais equilibrados Nessa parada de tipo assim Mano, ninguém vai poder dar mole Ninguém vai jogar pra perder Eu também não Com vocês Barulho para as imas de Big Mike Barulho para as imas de 90 Ficou bem parecido Vou pedir de novo Vamos pro jurados Qual que é o primeiro voto Vai pro jurado Jurados em 3 2 1 93 2 2 2 2 2 1 Salve de palma pra essa batalha que foi foda Salve de palma pra essa batalha Salve de palma pra essa batalha